Olá, meu nome é Luciano Leite e hoje vou mostrar para você como testar o fuzil interno desse refrigerador CRM36A. Eu vou mostrar para você como desmontar os componentes e chegar nesse fuzil interno e testar e saber se ele está interrompido ou está bom. Vamos lá. Vamos liberar a tampa com a mão aparte de dentro dela e vamos pressionar para fora, liberando as pontas. Bom, com a chave fina, no orifício da tampa, vamos retirar ela, colocando a chave na parte de cima e puxando a trava para baixo. Já liberamos a trava, liberamos a trava, vamos tirar a trava, ela vai sair com a molinha, vamos puxar para cima e liberamos a tampa. Vamos tirar a tampa de acrílico, pressionando ela para cima até liberar do plástico e puxar para frente até desencaixar. Fazer do mesmo jeito do outro lado, desencaixa e puxou, depois só puxar ela. Bom, vamos tirar a bandeja com a chave de fenda, pressione na trava até destravar, puxa um pouco para frente, faça isso do mesmo lado, pressionando a trava para cima e puxa a bandeja para frente. Agora, depois das duas travas destravadas, é só puxar. Bom, agora com uma chave, um quarto canhão, vamos retirar os dois parafusos que tem na parte superior. Retiramos um. Retiramos o segundo. Depois de ter tirado os dois parafusos, com uma chave fenda, vamos colocar no encaixe lateral, pressionar lateralmente até desencaixar. Desencaixou um lado, vamos fazer no outro lado a mesma coisa, pressionando, desencaixou. Agora, vamos retirar a capa. Esse aqui é o fusível térmico. É um sensor. Ele está entre o evaporador. A função dele é interromper a passagem da energia para resistência, caso aconteça alguma anomalia. Se ele passar a temperatura muito alta, ele rompe, cortando a energia da resistência, evitando de acontecer danos no refrigerador. Com um multímetro, na escala de diodo, vamos desligar o conector e com as pontas de prova, vamos testar as duas extremidades. Depois, ele vai marcar continuidade. Isso quer dizer que ele está bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.